Pare, não pra ser habilidoso, não, ele quer que a gente prepare o nosso coração pra aceitar receber todo o amor que ele deseja entregar a nós, que a gente aceite receber a maravilhosa graça, porque graça, gente, é um presente imerecido, não é sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente deixa de fazer. A graça de Deus sobre nós veio por Jesus Cristo. Ele foi, ele foi a porta pra que a graça de Deus nos alcançasse incondicionalmente. Então, ele só está esperando a gente preparar o nosso coração pra que a gente possa reconhecê-lo como um pai, pra que a gente possa receber todo o amor, todo o cuidado e todo o zelo que ele deseja dispensar em nós, oferecer a nós. Ok, amores? Finalizando mais uma vez com a leitura de 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que possa haver mudança na nossa mente, mudança no nosso coração, que a gente possa se arrepender de toda a arrogância, de toda... Porque quando a gente acha que a gente sabe, a gente está sendo arrogante, amores. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se você se julga capacitado ou incapacitado, já é uma arrogância da sua parte. Porque não é você quem é o juiz, o juiz é Deus. Só esteja com o seu coração aberto. Porque é ele quem vai julgar se você é capacitado ou não. Se você já se autoavalia, você está sendo arrogante. Então, você precisa se arrepender. Você precisa falar, Senhor, me perdoa por eu achar que eu sei, porque eu não sei. Me perdoa, Senhor, por tanta arrogância. Por achar que eu sou capaz de me autoavaliar. Com os meus olhos que estão tão limitados, com a minha mente que é tão limitada. Me perdoa, Senhor. Eu não quero me ver e me definir com os meus próprios olhos. Mas eu quero estar aberta para conhecer os teus pensamentos ao meu respeito. Eu quero assumir que eu não sei, para que o Senhor possa se revelar a mim. E me apresentar, inclusive, a mim mesma. Porque eu sei que sem ti, eu não sei quem eu sou. Eu não sei o meu valor, eu não sei. Eu não tenho como mensurar as coisas. Eu não tenho como avaliar as coisas. Porque a minha visão, ela é totalmente limitada e egocêntrica. Então, me perdoa, Senhor, por eu achar que eu sei. Me ensina os teus caminhos e purifica o meu coração. Para que eu possa ter a plena convicção de que eu não sei de nada. Só tu sabes. E eu quero confiar em ti. Eu quero confiar no teu julgamento. E não no meu próprio. Eu quero me conhecer através de ti, Senhor. Me livra dos meus próprios pensamentos. Da minha auto-imagem. Me livra, Senhor, do auto-conceito que eu estabeleci para mim mesma. Porque a partir deste auto-conceito, eu dirijo toda a minha vida. E faço as minhas avaliações, os meus julgamentos. Em relação a mim e em relação aos outros. Eu escolho quem merece tal coisa, quem não merece. Eu escolho se eu sigo a direita ou se eu sigo a esquerda. Se eu fico com algo, se eu rejeito algo. E eu esqueço, Senhor, de perguntar a tua vontade. O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer de mim? Quem o Senhor quer perto? O que o Senhor quer longe de mim? Então, perdoa, Pai, o meu coração. E eu me arrependo. Transforma-me, Senhor. E aceita as minhas palavras. E o arrependimento do meu coração. Receba, Senhor, como... Com uma fragrância suave. Que nessa noite, amores. Essa nossa conversa. Esse nosso papo. Possa soar como uma oração. Que chega como uma essência suave. E bela. Ao coração de Jesus. Que esse nosso papo possa gerar um arrependimento genuíno dentro de nós. Que é essa transformação. Essa renovação de pensamento e de sentimento. Porque arrependimento implica mudança. Então, que essa nossa conversa traga essa mudança de percepção. Para que a gente possa se conhecer, se descobrir em Jesus. Que a gente possa reconhecer Deus como nosso Pai. Como um amoroso e bondoso Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. E assim é, eu creio. Obrigada, amores. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada pelo tempo. Pela receptividade do coração. Que Deus nos guarde. Que Ele nos ilumine. E que Ele continue se revelando a nós. Que nós estejamos com o nosso coração aberto. Para que Ele possa se revelar cada vez mais. Porque é só uma escolha. É uma escolha nossa. A vontade dEle é sempre presente. A vontade de Deus de se relacionar conosco, ela é constante. Nós é quem fechamos o coração e enrijecemos a mente. E não acessamos a graça de Deus, Pai. Que está sempre disponível. Então, que nesta noite a gente possa abrir o nosso coração. E que possamos ser alcançados por este amor incondicional de Deus, nosso Pai. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Bom descanso, amores. Um grande abraço em vocês. Fê, até amanhã. Amores, quem quiser ter mentoria particular comigo. Eu dou uma mentoria a um serviço. Que é um papo via Zoom. Online. 100% online. E particular. E o link está lá nos meus stories do Insta. Tá bom? Quem quiser pode me mandar também em direct aqui no TikTok. E eu passo, como faz para você se inscrever. Se chama Voz do Coração. Que é justamente um papo assim sobre propósito. Sobre autoestima. Para a gente falar sobre fé. Para a gente realinhar a nossa mente, o nosso coração. Ao propósito de Deus. Para nós. E assim termos mais direcionamento na vida. Então, quem quiser ter esse papo a sós comigo via Zoom. Me manda mensagem. Para eu te passar as informações em mais detalhes. Tá bom? Um beijo, amores. Bom descanso. E até lá.